Queim sacanjanai, janglantarak . Nertanya barmiyayani doktar sobark . Ô potra . Vandu baba . Vukaro vatau . Baba vunashiri tuot pakon . Pedaxi nia pergogai tupe pak haki . Jina adu doktras gaçon . E agotav nas gaçon . Tushuka baba gaurkam g всёbho . Tiena si masai dai coi inti , motherfucker k 제발aa hu pensa a natman . Anasabo panneú kajua pitpa paka. Bumadde mai ci takliya . Aí safi pilaro trago akadama. Amémiro, 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 amémiro! Está na obra para os donos trabalhadores já. Compreoga que eu pudoya ali ou para Boostas? Muita gravação, porén 있나? Mita mas talvez resolvate com vídeos sem punho masors Ital quando a gente tomaThe Dos Santos. Ul constituents nos sortem só quanto tempo. Elesъm todos aqui representados em sandá supplemental. Oh, é louça! Who estáünk assim? Estáreditando ali mesmo? O que é isso? Estás malo, unnecessamos um gato. Deixa deade mais BLU. Ei, pai! Ei, pai! Ei, você já está? Ei, pai! Que se, é que é isso? Ei, mano? Ei, você já está, pai. você está, então, o chão? Ei, o cara é isso. É, paixão, eu posso dizer! Ei, isso, eu posso des Faltar tudo bem. Ei, pai! Ei, meu irmão, pai! Essas foram indo para a doença. Ahora's analla, mano, a bebida em casa de casa atrasou. Você te lissantou e ir ahamu! Também nos��� были aqui estranhos por ser aqui... Não, 손 em casa! Eu ouva já dai, Alt Arenaeneira haz em sua parte! Nunca idiotsavas... Malheureם! Ésta e labour. olnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnenirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnir Ei... Ei! Ei, oh papai mod. Não te manda de sorra, não te manda de sorra. Olha só... Olha só... Você tem que fazer a Duda? Ei, um hospital não tinha uma boca. Você tinha 2 metros. Você tem que irando até 3 metros. 3 metros aqui! Ei, eu já sei se você quer que a Duda é a Duda? Ei, Duda é a Duda? Ei, não é? Ei, ele se caindo emато com 6 metros. Não com essa durable. Ei, você tem que viver com 5 metros? Ei, não vai, estão sei atrás! Ei, eu já sei. Assistir para entrar num roomistão Aqui estão juntos Primeiro aqui O faro é pior Sim,ью já foi Nos Almost givens Qu memoriam Aqui já te dá Assis,ick Nós voltamos Fábamos Passo Poxa! Poxa! Ei, oi oi, não vai lá. Seu a casa do estado em casa. Ei, você não vai lá. Ei, oi oi! Ei, oi a casa do búltero. Ei, oi oi! Búltero. É oi oi a casa do búltero. Eu vou lá, olha. É, eu vou lá. É, oi oi, oi oi? Ei, oi oi. É, oi, oi oi? ... ... ... ... ... Eu quero pedir para comer no corpo, pahe? Eu quero pedir um pai para cá. Porque ele não consegui. Mas eu não sei se ele agora. Como você está aqui você está aqui? Isso você está aqui. Vamos lá. Eu quero pedir uma pegaira. Eu estou aqui comemos. Eu estou aqui comemos aqui. Eu quero pedir tudo aqui. Não, mas eu quero dizer... Ah, você está aqui. Eu não quero contar meu pai. Não, que me pergunta. Venha, venha! Venha aqui? Venha aqui aqui. É tudo mais? Verão, senhor melhor! Não vou lá um poder. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dentro e vamos lá! Vai lá para a vẫn. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá atrás. Ah, e para que ela foi mal quieta? em termos de qualquer situação, a gente vai mudar de volta. Você pode lutar por aqui? Nove ou o dia que fazia? Nove ou o dia,first ou então? Toma, não precisa me sinto, louca, não precisa? Como é que você? Foi assim como você sabe? Se há aqui, se as pessoas, quem não pegou a nossa casa? Eles têm alas de um homem ou muito carо como você está indo? Eu também tenho pessoas que porquem? Sim, eu tenho a presidência de 15 dias. Eu vou saber. ... ... ... ... ... O que é que é que é que é que é?